Música Oi gente, eu sou o FakeBone, isso aqui é mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar um Skywars aqui com o Facecam pra vocês Então eu espero que vocês gostem, mano, e sem enrolação eu já vou começar esse vídeo louco Já aproveita e deixa o seu like, porque esse vídeo é com o Facecam e é de Skywars, então vou dar o like e é isso Bom, como sempre eu vou pegar o Kit Haunter aqui e vamos ver a skin que eu vim, velho, a skin que eu vim é a skin mais obeso Não é até que legalzinha essa skin, vai, eu tô de barra fake aqui jogando, os caras já acharam ali, mas eu tô de barra fake aqui Vamos tentar ganhar aqui, velho, tô com o kit logo da arco e flecha, né mano Nossa, eu vim com a skin do cara desse lado aqui, hum, interessante Deixa eu trocar aqui esse arco pelo dele, aliás, pelo preso aqui, pegar esse machado aqui por enquanto que eu não tenho espada, velho Esse cara vai tentar já fazer ponte? Não vai, né? Se esse cara tentar fazer ponte, eu mato ele Porque ninguém vai fazer ponte aqui não Moleque, eu não sei nem onde é que tem os baús aqui Achei, 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 calma Tô um pouco perdido aqui, mas ok Beleza, agora eu já peguei meus itens, bora, bora A gente não pode... Ai meu Deus, eu sabia que ele ia fazer... Eu sabia que ele ia fazer coisa pra cá Não, matei Matei? Beleza, matei, matei, matei Agora ninguém vai me encher o saco desse lado Só matar aquele cara Só matar aquele cara Ele não vai aparecer tão cedo, eu acho Ah, meu teclado tá muito pro lado aqui, calma, calma Ele tá com um coração? Vou matar ele Não Calma, um pezinho Caraca Estou... Nossa, tem enderpeel aqui, boa Boa, 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 boa Não, vou pegar o meio, véi Vou pegar o meio, beleza Pegar o meio é a melhor coisa que a gente faz agora, véi Hum, mas já pegaram, véi Que merda Pegaram o meio Nossa, só poison Não gosto de poison Já era pra gente Já era Calma Ih, tem aí mais um só Só tem aquele cara Nossa, o que eu fiz? Nossa, eu usei sem querer Eu usei sem querer Agora vou ter que PVP Vou ter que ganhar no PVP Vem Vem, cara Vem, brother Nossa Como que eu sobrevivi isso? Como que eu sobrevivi a isso? Que isso, mano Ah, o cara vai tacar flecha Deixa eu ver Ah, sharpness 2 Massa dourada Calma, vou PVP Aqui ele não acerta Refil dos baú Ele vai pegar enderpeel, certeza Ele vai pegar enderpeel Eu preciso dar uma corrida Ui, quase que eu morro Ela acha que eu tô bem Ela acha que eu tô bem Hum, peitoral Arc Power 5 Calma, vou trocar o peitoral aqui Beleza Beleza, mano Eu tô muito bem Eu tô muito bem Eu tô muito bem Ele nem imagina que eu tô bem Ele nem sabe que eu tô bem Mas eu tô Calma Ele vai tentar vir pra cá? Eu não sei o que ele tá tentando fazer Cadê, cara? Deixa eu ser chato Agora eu vou pra ele Eu vou pra ele Nossa, esse cara é muito chato Juro Vem, cara Vem, então Vem, então Vem, então, bobão Vem, então, que eu tenho Tenho Afiado a 2 Matei Acabou 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 Nossa Foi meio ruim essa partida Então eu vou jogar uma zica agora Confia em mim Beleza, galera Estamos aqui na próxima partida E esse daqui eu tô com esse cara aqui de skin de cabelo branco Vamos ver o que acontece Eu já vou cair aqui e pegar os itens Beleza, já tô com itens bons até Deixa eu pegar esse daqui Carne Vamos ver o que tem mais aqui Ui, um arco bom Um arco bom é incrível Boa Deixa eu sair daqui Opa Vem tudo errado aqui Não, não, não Não consigo subir Não consigo subir, manote Tá Vamos fazer aqui as paradas Aqui já tem um cara Que já morreu Lá atrás Tá Vamos dar uma olhada aqui Eu quero matar esse cara aqui também Ele tá com pouquíssima vida Eu vou subir Eu vou subir Ai Nossa, salvei Me salvei Caraca Imitei Calma Quebra aqui Tinha um cara ali embaixo Ele caiu também Ai, tadinha Não, não, não Não, 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 não Meu Deus, caiu todo mundo Caiu todo mundo Caiu todo mundo aqui Derrubo aí Morri Eu vou morrer essa Não, velho What? Não 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 tinha o que fazer O que aconteceu? Beleza, mano Não sei o que aconteceu Na última partida Então vamos pra próxima Aqui, velho Deu um bug muito louco A galera começou a se tacar em cima de mim Não entendi Não entendi foi nada, rapaz Peguei aqui Nossa, eu peguei mais flecha do que eu já tinha Muito bom Muito bom Adoro vim com flecha Porque vocês estão ligados Que o meu negócio É flecha, né, mano Olha lá Já deu uma flechada ali Já errei Mas não faz mal Onde é que tem o baú? Achei Calma, calma, galera Vocês aí que jogam todo dia Eu não jogo todo dia, mano Calma Eu vou já equipar aqui Beleza Eu tô equipadaço Eu tô equipadaço Se alguém tentar ir pro meio Eu já vou meter bala Calma Esse cara aqui tem que achar Que ele tá seguro Mas ele não tá, entendeu? Nossa, velho Já tem gente no meio Olha, já foi um Foi dois Ah, velho Acertei mais uma Acertei outra Acertei outra Ele ainda não morreu Agora eu venho pra cá Venho pra cá E Tum, tum, tum Matei Matei, matei, matei O cara quer se achar engraçado, né O cara quer se achar engraçado Na outra ilha Tirando atirar em mim Tá louco, cara Você tá louco, irmão Você tá louco, irmão Ele vai vir pra cá, ó Olha que otário Rapaz, enquanto você Pensava em vir pra cá Eu já Tava fazendo a festa, rapaz Oh, velho Oh, velho Colou um cara aqui Loucão Matei Já leva a flechada aí Pra ficar esperto Leva outra Fechada 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 Só não posso levar muita flechada Que se eu não morro Ah, beleza Tem eu, ele e mais um Tem que cuidar com esse cara Desculpa, não tá falando muito, velho Preciso ganhar, né Tá ligado Vou tacar uns ovos pra fingir que eu acabo minhas flechas Mas na real Eu tô Cheio de flech, moleque Ó Agora ele vai achar que acabou Caraca, cara chato Vem logo, velho Você vai levar um cacete mesmo Eu com, sem flecha Matei Só tem ele Ah, o cara não aguenta uma batalha de arqueiros Refil do baú Calça Sharp 1 Mais flecha Boa Nossa, velho Eu tô bem, hein Não queria falar nada não Mas eu tô bem, hein Caraca, moleque Nossa, capacete agora ainda Se viesse o Enderpeel Ganhava esse jogo Agora Nesse exato momento Ó Tuim Mano, tô falando Eu sou o mestre da flechada Ninguém me segura, moleque Ai, velho Que cara chato, velho Na real Muito chato ficar fazendo isso Eu vou por cima Já era Tá ligado, ó Já tô na ilha dele É isso mesmo É um cara burro, velho Tudo isso pra morrer desse jeito Mano, eu fico muito triste, velho Os cara é muito burro O cara O cara Não, o cara fez Mano, vocês não tem ideia do tempo Que demorou O PVP com esse cara De ficar atacando flecha O cara No final Vem dar uma dessas Nossa Beleza, vamos pra próxima aqui Deixa eu ver a skin que eu tô Eu gosto de ver minha skin Eu tô com minha skin meio Incrível aqui, velho Acho que dá pra ganhar Não por causa da skin, né Por causa de mim A gente vai ganhar por causa de mim A skin não muda nada Eu com sua habilidade Nossa, vim com 40 flechas Putz, velho E sabe qual Eu tive muita sorte Porque o jogo Não me deu o arco flecha Beleza, matei Quer dizer Eu não peguei o kit do arco flecha O jogo me deu O arco flecha bom Então eu tive muita sorte aqui já Beleza Já peguei o capacete aqui dele O arco dele é igual ao meu Deixa eu ver o que ele tava pegando Nossa, não tava pegando merda nenhuma O que que esse cara fez? O que que esse cara fez, mano? What? What? Tá, beleza Vamos condicionar aqui Vamos condicionar E ele para o nosso meinho Espero que não leve flechada Nem bolinha de neve Nem ovo Ah, calma Só tô chegando aqui na humildade Calma, calma Só tô, só, né Nossa, não tem nada aqui Você tá brincando comigo Que não tem nada Não, literalmente não tem nada ali Tem, tipo Só coisa ruim Beleza Peguei pelo menos isso daqui Que o nome disso eu esqueci Massa dourada Boa Massa dourada Aquele cara ali já era Só leva uma flechada Só pro cais perto Uma calça P4 Hum, ele é aqui Essa daqui é da boa Ah, ele vai atacar flecha Então Então ele é o arco flecha Da galera Então ele é o arco flecha Sai daí Sai Sai daí Sai daí Não, não, não Eu queria matar na bolha de neve Sai fora, cara Pô, o cara é chato Pô Deixa nem eu brincar com ele Ele me chamou de lixo ainda Tudo bem Eu sou lixo porque eu matei ele Isso que eu não entendo Tá Vamos ver se aqui eu já peguei Ah, foi daqui que eu vim Foi dali que eu vim Ah, vamos ver Onde que tem gente Aqui foi onde ele veio Então Aqui tem dois caras Então eu vou pra cá primeiro, né Sai da toca com ele Olha os caras, velho Olha os caras, mano Nossa Estão parados aqui, velho Sério isso E o outro? Eu vou no outro primeiro Só fica aí na flecha É, velho Nossa, acabaram de matar o outro Tadinho, velho Tava vindo pra cá Mora a humildade Acabei de ver ele sendo morto Vamos ver aqui Uh, sharpness 2 Aí já falou minha língua Sharpness 2 Aí uma flechinha a mais Moleque Só tinha que pegar enderpeel Se eu tivesse enderpeel Esse cara já tava morto Os dois ainda Ao mesmo tempo Eu ia matar eles Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos ver Ah, você vai querer atirar em mim? Você vai querer atirar em mim, então Então você vai querer atirar em mim Matei Matei Tá de brincadeira O cara ainda me xingou, velho Caraca Foi mó bonito O cara ainda me xinga Pô, mano Ah, velho Pô, fiquei triste Zoeira, galera Eu nem vi com esses caras xingando, velho Mano, que engraçado isso daqui Então, por diante, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar seu like E também se inscrever se não for inscrito Ativa o sininho aí pra receber as notificações Compartilha nas redes sociais Me siga no Twitter, no Instagram E no bagulho todo É isso, mano Deixa seu like Comenta alguma coisa da hora A parte que você mais gostou Qual PVP você mais gostou É isso Valeu Falou Tchau Tchau